O únicoista do Benfica ao débito do Porto Futebol Clube. A minha concorrência é tipo sardinha na lata, tem cabeças, peças, peças. Boss de todos os bosses, bem-vindo. Muito obrigado, muito bem. Eu acho que se calhar não tem aí uma escada ou um escadote. Como é que é? Está tudo bem? Está muito bem, só não posso baixar no teu nível. Maravilha! Diz-me uma coisa, do alto onde tu estás, se fosse um navio, o teu nome seria caralho? Diz-me uma coisa, de onde tu te encontras, como é que tu vês a tua concorrência? A minha concorrência é tipo sardinha na lata, sem cabeças. Maravilha! Diz-me uma coisa, não acredito, diz-me que tu também fazes ganhar esse concurso. Eu já estou a escrever o show do melhor do ano. Oh! Tu já estás lá mais à frente do que lá à frente! Eu já estou lá muito à frente! Oh! Maravilha! Estás nervoso? Estou mal para escrever piadas. Estás mal para escrever piadas? Não estás nervoso? Não há qualquer concorrente, nenhum parceiro que te diga pô, eu tenho que estar mais atento a esse? Temos uma mulher este ano, isso não te faz diferença? Não, eu vou estar atento comigo mesmo. Ok. Porque eu aprendi comigo, caí na eliminatória passada, dessa vez veio com tudo e estou mesmo por quadro comigo. Ok. Caíste na eliminatória passada, o que aprendeste depois da queda? Eu aprendi que devemos nos concentrar muito e ter nosso foco, não fugir do foco. Ok. Não importa quantas pessoas vieram para te assistir, o foco é entregar a tua cena, o teu set. Ok. Então nesse ano tu prometes disciplina? Disciplina, a língua portuguesa, tudo, tudo, história e vamos prometer tudo isso aqui que o povo precisa. O povo precisa, portanto tu prometes e o povo precisa. Vais ser político quando saís daqui? Não, eles mentem muito. Ah ok, tu são exagerados. Senhoras e senhores fiquem atentos, Moisés Capengala, esse ano, tu és de onde? Benfica. Também és do Benfica? Únicomunista do Benfica, adepto do Porto Futebol Clube. Ah ok, porque nós temos outro humorista do Benfica, mas ele provavelmente tem melhor gosto que tu e é do Benfica. Senhoras e senhores fiquem atentos, 2024 é o ano, em fevereiro dia 2, a apresentação oficial da eliminatória. É aqui, no Goz Aqui Comedy Club. Fiquem atentos.